E aí galera, beleza? Tô aqui no R6, né? E hoje, cara, vai ser Minecraft vs Minecraft Bora lá então Esse outro Minecraft é horrível, meu Deus, velho Nossa, defesa, vai ser fácil demais Nossa, fácil demais Ele vai ter que entrar, Fonseca, ele vai ter que entrar Ó, tá acabando o tempo, hein? Vamos lá, vai, Minei Caralho, foi só uma balinha Quem será que vai ganhar, hein? Tá com pouca vida, mano Ih, tomou Tomou, morreu, Minei Quem é mais retardado, Fonseca? É eu ou ele? Esse... É... Não, na verdade tem merda no cara Ih, morreu, Minei Caralho Nossa Boa Ele é muito ruim, mano Meu Deus, como tô perdendo um negócio desse Não tá ganhando aqui um negócio desses Olá, Marilene Olá, Marilene Ih, tô bem Muito bravo Ah, não Não veio não Meu Deus, cara Nossa, mas vai ser idiota Ele é burro demais, mano Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Olha só Não, não A bomba foi nele Eu vou pegar a lenda Eu vou pegar a lenda O Ney vai ficar muito editado Vai ficar pistola Lembra, né, você, cara Seu primo Se eu deixei o seu primo chutado Nossa, velho Foi engraçadinho aqui lá Meu Deus, mano Eu não consigo Eu não lembro se ele foi Falou isso Foi isso, hein Que falou Ah, eu sei o Didier Eu sei o que é Não, cuidado Ele vai te achar Vai te achar Nossa Eu nem vou ficar no bomb, cara Eu não tô nem aí Pra ir pro jogo Mas pode ir pra garagem Eu não vou fazer nada Vamos mandar meus bichinhos aqui Fazer tudo pra mim Ah, velho Esse bicho Vem esse bicho Vou fazer nada Num lugar que ele seja muito chato Pra ele Pra ele achar Caralho, mano Não, você tem que entrar Senão ele vai ganhar Entra Senão ele vai ganhar Ih, morreu Quê? 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 What the fuck, mano Ele nem encostou nessa cabeça? Vamos ver o replay Ah, não Encostou Caralho, mano Cabelito 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 Ah, tá Aham Sim Calculado Não vale sair do bomb É um bomb Já saiu Ganhei Ganhei Seu noob Próximo Matei Então Vale a culpa Tomou o cara de novo Mas morreu Pra própria bomba Tá bom Conseca? Eu vou te ensinar Como jogar de... Ih, morreu, mãe Nossa Caralho, mano O meu Mandeiro O Mandeiro Não tomou Não tomou bastante? Não Não tomou nenhum tiro Agora é o round decisivo, hein, mano Se ele ganhar Já era Beleza Oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Eu sei O Fonseca Vou fazer que vai falar Descobar de pedro Boa, não E, bom Eu já sei quem é o Nipiel Vou conter nem ali Por que eu não nasço em Dox? É, sempre ligado atrás Sim Ele vai cair no base A personagem dele explode o negócio E vai quebrar seu espirinho burro É, oi, oi, oi O personagem deve destruir isso, hein, mano Cê é burro Ele fala de fios Não Não tem nem isso Falei Ih, morreu, mãe Vamos ver, hein, velho Rode decisivo, hein Nossa Morreu, morreu Caralho, mano Aí sim, ó O Minecraft 1 ganhou, mano Já, ó Mal termina a partida Já tô comemorando E já tô com o tempo pra comemorar Mulheres Mulheres Joias raras Carros rápidos Carros rápidos Muitas gatas Yo Minha cama tá lotada Tô cheio de grana Yo Tô cheio de grana Cara Cara Eu beck contra drogas Eu beck Uso elas Um ar Não foda Não me é Bate a giza Eu beck Levanto o voo Eu beck Cara